Item 7, processo 48.546.36.2009.62 Resultado da audiência pública 97 de 2013, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa 398 de 2010, que regulamenta a lei 11.934 de 2009, no que se refere aos limites de exposição humana a campos elétricos e magnéticos originários de instalações de geração, transmissão e distribuição de energia na frequência de 60 Hz. Diretor-relator, doutor André Pipponi. A resolução normativa 398 de 2010, que foi alterada pela resolução 413 também de 2010, regulamentou a lei 11.934 de 2009, no que se refere aos limites da exposição humana a campos elétricos e magnéticos originários de instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica na frequência de 60 Hz. A norma estabeleceu limites de campos elétricos e magnéticos a serem respeitados pelas instalações de concessionárias, permissionárias e autorizadas do Serviço Público de Energia Elétrica. Esses limites foram determinados com base nas orientações da OMS, Organização Mundial de Saúde, conforme estabelecido em lei. Ressalta-se que os limites recomendados pelo OMS seguem os valores definidos pela Comissão Internacional de Proteção contra a Radiação Não Ionizante. E em 2010, a Comissão Internacional publicou novos níveis de referência para campos magnéticos 60 Hz, aumentando-os de 83,33 microteslas para 200 microteslas para o aumento para o público em geral e de 416,67 microteslas para mil microteslas para a população ocupacional, conforme valores estabelecidos no documento da Comissão. Por consequente, a ANEL instaurou a audiência pública 97, na qual foram submetidos à sociedade as propostas de alteração da Resolução 398-2010. O prazo para recebimento de contribuição foi de 2 de setembro a 1 de novembro de 2013, exclusivamente por intercâmbio documental. E em 23 de maio de 2014, pela nota técnica 52, a regulação da distribuição da ANEL recomendou a emissão da resolução normativa, atualizando limites da exposição humana a campos elétricos e magnéticos originários de instalações de energia elétrica. E pela nota técnica nº 7, de 2014, de 20 de junho, a Procuradoria da ANEL examinou a minuta de resolução e opinou pela sua juridicidade, é o relatório. Informo que teremos uma apresentação técnica a ser promovida pela área, pelo Marco Aurélio. Bom dia, vou fazer uma breve apresentação aqui sobre os principais pontos de alteração na Resolução 398. Bom, uma breve contextualização, conforme foi dita a Resolução 398, ela foi alterada pela Resolução 413, em 2012, regulamentando a Lei 11.934. E, bom, apenas passar por alguns conceitos, questão de... dois conceitos importantes para entender essa resolução, conceito de restrição básica e de nível de referência. As restrições básicas, elas representam os limites máximos de exposição humana a campos elétricos e magnéticos e eletromagnéticos variantes no tempo, de modo a não causar danos à saúde. No entanto, a atenção de difícil mensuração e avaliação depende de um estudo detalhado. Os níveis de referência, eles possibilitam uma avaliação mais expedita da exposição humana a tais campos, considerando fatores de segurança que asseguram o atendimento às restrições básicas. É mais fácil verificação, seja por cálculo ou por medição. Essa figura ilustra aqui o que a gente acabou de detalhar. Então, a restrição básica são efeitos adversos à saúde. Você precisa fazer um estudo detalhado. São estudos para você ver como é que o campo se comporta na pele da pessoa, no corpo humano. Isso é algo bastante complexo, mas perfeitamente possível de ser feito. No Brasil isso é feito, sim. O nível de referência são valores que você tem um medidor, que você consegue medir em qualquer lugar aqui nessa sala. Você consegue saber quanto a gente está exposto. Então, a segurança aumenta à medida que você se aproxima do nível de referência. Bom, quais foram as motivações para a revisão da resolução? O primeiro foi a atualização dos níveis de referência para o campo magnético, feitos pelo ICNIRP. Os procedimentos para novas instalações com tensão acima de 138. E tratamento da questão da medição e do cálculo do campo elétrico magnético. Bom, a audiência pública 97 ficou em dois meses aberta. Foram 53 contribuições recebidas de 13 agentes. E 50% das contribuições foram aceitas ou parcialmente aceitas. Quais foram as principais alterações? Então, a resolução 398 prevê essa tabela aqui com os níveis de referência para 60 Hz. O que nós estamos alterando? Primeiro, os valores, conforme já foi dito, os valores para campo magnético estão aumentando, de 83 para o público em geral para 200, e para a população ocupacional de 416 para 1.000. Isso em função da referência ser o documento aprovado pela Organização Mundial de Saúde, recomendado por ela. E também, o que é importante, estão sendo acrescentadas instalações em 50 Hz. A resolução em 2010 não previa 50 Hz, trabalhava apenas os 60. Então, recebemos diversas contribuições, porque nós temos no país instalações, interligações internacionais em 50 Hz. Então, nós estamos incluindo os limites para 50 Hz. Qual é a fonte? A fonte continua sendo o documento da Comissão Internacional de Proteção contra a Radiação Não Ionizante, que é recomendado pela OMS. Então, as instalações de 50 Hz no território nacional, elas devem ter o mesmo tratamento, os mesmos procedimentos dados aos sistemas em 60 Hz. Outro ponto que está sendo acrescentado, são as instalações em corrente contínua. Nós também já, há muitos anos, possuímos instalações em corrente contínua, só que o documento do ICNIRP, ele não abrange instalações em corrente contínua, ele é a partir de 1 Hz. E a lei 11.934, ela abrange instalações, tanto de energia elétrica como de telecomunicações, até 300 GHz. Ou seja, o zero, corrente contínua, está incluído. E a OMS, ela recomenda a adoção de normas com base, normas que tenham base científica. Então, e ela tem documento da OMS dizendo que ela recomenda tanto o ICNIRP quanto o I3E. Então, no campo, como a norma do I3E, apesar de não ser citada na lei, a lei cita apenas a 11.934 ou qualquer recomendação nova da OMS, optamos por adotar, em diversas contribuições nesse sentido, em adotar os limites do I3E para, apenas nesse ponto, os limites para a corrente contínua. E aí existe uma divisão. O I3E classifica de forma diferente, cabeça e tronco, braços e pernas. Os valores são diferentes em função da frequência, que ele está no denominador da fórmula, então os valores são um pouco mais altos, mas em função do valor da frequência. Bom, como é que fica então os procedimentos para novas instalações? Novas instalações com tensão acima de 138 kV. Geração, transmissão e distribuição. Preciso encaminhar os dados 90 dias após a entrada em operação em carga. Isso foi também uma alteração antigamente, quer dizer, pela resolução 398, é após a operação comercial. Só que em subestações, por exemplo, a subestação pode entrar em operação comercial, mas não está com plena carga. E a resolução prevê procedimentos para os ensaios e exige que esteja em carga plena. Então a gente fez essa adequação. Para instalações abaixo de 138, precisam cumprir os limites. Não é necessário medir nem calcular e enviar os dados para a ANEL. E também não há mais necessidade de enviar uma carta para a ANEL, a empresa concessionária, declarando que está tudo conforme, porque a resolução agora foi feita um ajuste na resolução para deixar bem claro que essas instalações abaixo de 138 devem assegurar a qualquer tempo, não apenas no momento que elas entram em operação, que elas não emitem campos acima das restrições básicas. Bom, então quando houver outro ponto também para instalações existentes, quando houver mudanças nas características das instalações com tensão acima de 138, qualquer alteração não, apenas aquelas que alterem a distribuição dos campos elétricos e magnéticos. Então há necessidade de fazer uma nova medição, um novo cálculo, está sendo dado um prazo de 90 dias após a entrada em operação, em carga dessas alterações. Instalações com tensão também acima de 138, que entraram em operação após a publicação da resolução 398, lá em março de 2010, e a publicação dessa nova resolução, elas vão ter 300 dias para encaminhar os dados, medição ou cálculo de campo eletromagnético para a ANEL, porque a resolução 398 tratou basicamente das instalações existentes à época. ficou um gap, uma falha em relação às novas instalações de geração e transmissão, desculpa, de geração e distribuição. Para a transmissão, o procedimento já é feito normalmente. Então nós estamos fazendo essa adequação. Outro ponto que está sendo alterado é a questão do tratamento para medição e cálculo de campo eletromagnético. As medições, quando realizadas, elas devem ser executadas no período de carga pesada, e tem que seguir a metodologia estabelecida na norma técnica da BNT. O que é a novidade agora que a gente colocou, e também fruto de diversas contribuições? Na impossibilidade de medir no período de carga pesada, que muitas vezes é à noite, e medir uma subestação à noite é um pouco complicado, os valores podem ser, então, matematicamente extrapolados para o valor de carga pesada, e desde que se utilize uma metodologia consagrada, uma forma confiável de cálculo, isso não haveria prejuízo. Então, está sendo dada essa possibilidade. E valores medidos e calculados passam a ter o mesmo grau de importância. Na resolução 398, lá em 2010, ela prevê que, se o dado calculado for maior ou igual ao limite de referência, há necessidade de se fazer uma medição. e agora a gente está... Diversos trabalhos científicos mostram que as medições, os cálculos, principalmente em linha de transmissão, são altamente confiáveis. Para a subestação ainda é muito complicado calcular, então a medição prevalece. Bom, era isso. Obrigado. Obrigado, procuradoria. Trata-se aqui, portanto, de resultado da audiência pública, que trata da nossa regulação da exposição a campos eletromagnéticos. Essa é uma matéria que, de fato, já trouxe muita polêmica aqui, trazida também pelas ações judiciais, as mais conhecidas, a que tratava de uma linha de transmissão da Chesse, no Ceará, e a outra, uma linha ali na cidade de São Paulo, que hoje está até em julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Mas aqui segue a nossa sequência de aprimoramentos. Essa primeira resolução normativa foi a 398. Além da atualização dos índices estabelecidos pela ICNIR, ainda tem algumas questões que foram trazidas pela dinâmica, no caso da procuradoria, até pela dinâmica mesmo de questionamentos feitos por associações, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, como essa questão do cálculo por extrapolação, que sempre é um ponto que demandou da gente articulação com as áreas técnicas para responder ao Ministério Público. A procuradoria, nesse caso, que já tinha exalado um parecer no passado, e nesse processo exalou um despacho, 129 de 2013, e agora, mais recentemente, a nota 7 de 2014, em que se fez a análise do conteúdo legal dessa resolução normativa, entende, portanto, a procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Obrigado, Marco Aurélio, pela apresentação. Bem esclarecedor. E na fundamentação, vou retratar o que, em grande medida, foi apresentado pelo Marco Aurélio. Foram 53 contribuições recebidas de 3 entidades, incluindo os agentes, distribuidoras, transmissoras, associações, e o próprio Ministério de Minas e Energia e entidades de classe. Desse total, conforme já dito, cerca de 50% foram aceitas ou parcialmente aceitas. A seguir destacam-se os principais temas discutidos na audiência pública. Análise completa das contribuições recebidas, e os pormenores podem ser encontrados na nota técnica 52-2014, que é parte integrante dos autos. Alteração da abrangência da resolução. Então, o texto do atual, que encontra-se na 398-2010, explica que a norma se aplica a instalações elétricas, na frequência de 60 Hz. Alguns agentes sugeriram, contudo, atenção para o fato de que havia instalações em outras frequências em território nacional. Em particular, foram citadas as linhas de transmissão em 50 Hz, decorrentes de interligações internacionais e aquelas em corrente contínua. Dessa maneira, considerando que a própria Lei nº 11.934, de 2009, abrange sistemas de energia elétrica nas faixas de frequência até 300 GHz, foram aceitas contribuições para inserir os limites de campos elétricos e magnéticos aplicáveis às instalações de 50 Hz e em corrente contínua, 0 Hz, assim como o procedimento a ser seguido pelos detentores dessas redes. Logo, os níveis de tensão e as restrições básicas para instalações que operam em 50 Hz são os estabelecidos pela Comissão Internacional, no mesmo documento em que estão determinados os limites aplicáveis às redes elétricas de 60 Hz. A tabela 1 apresenta os valores. Então, níveis de referência de campos elétricos e magnéticos na frequência de 50 Hz. Campos elétricos. Tem a dimensão para o público em geral e a população ocupacional identificada na tabela. Com relação ao corrente contínua, 0 Hz, a norma da Comissão Internacional é válida somente para frequências a partir de 1 Hz, sem abranger redes elétricas em corrente contínua. Nesse contexto, foram aceitas contribuições para adotar de forma complementar aos limites estabelecidos pela Comissão a norma do I3E, que é o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. Essa medida encontra respaldo no artigo 4º da lei, o qual estabelece a adoção de limites recomendados pela OMS, a qual, por seu turno, recomenda a adoção de normas com base científica e aponta tanto a norma da Comissão Internacional quanto do I3E. Os limites constantes da Resolução Normativa 398-2010 continuam sendo aqueles determinados pela Comissão Internacional, tendo em vista a Lei nº 11.934-2009, indica essa instituição. Dessa maneira, apenas para as instalações de corrente contínua, não são abrangidas pela norma da Comissão Internacional. Foram definidos os níveis de referência de campos elétricos e maiores de acordo com os padrões do I3E. Para ambos os casos, são seguidas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Dada a inserção na Resolução 398-2010 de dispositivos relativos a instalações de 50 Hz e em corrente contínua, identificou-se também como necessária a alteração da emenda da norma, que restringia sua aplicação à frequência de 60 Hz. Envio de dados somente depois da fase de comissionamento. O texto da Minuta de Resolução Submetida à audiência pública continha a proposição de alterar o artigo 5º da Resolução 398-2010, determinando que os agentes de geração, transmissão e distribuição responsáveis pelas novas instalações com tensão igual ou superior a 138 KV, encaminhasse a ANEL até o final da fase de comissionamento os cálculos com as medições dos campos elétricos e magnéticos daquela instalação. Diversos agentes alegaram, porém, que na fase de comissionamento, as linhas e as substrações não estariam energizadas ou não teriam carga suficiente para a correta medição dos campos elétricos ou magnéticos. Adicionalmente, a opção pela realização de cálculos que poderiam ser concretizados ainda na fase de comissionamento implicaria, sobretudo, para as substrações, dificuldades de modelagem dos equipamentos e dos parâmetros elétricos. Nesse sentido, deve-se destacar que o artigo 16, fraco 1º da Lei nº 11.9.3.4.2009, estabelece que a ANEL poderá estabelecer as seções de obrigatoriedade imposta no capítulo deste artigo, em razão de características técnicas de serviços ou parâmetros de operação. Acompanha-se a recomendação da SRD no sentido de considerar o prazo de até 90 dias após a entrada em operação em carga, para que os agentes encaminhem, então, os dados de medição ou o cálculo dos campos elétricos e magnéticos das suas instalações. De fato, é uma preocupação que merece ser observada, tendo em vista que na fase de comissionamento, é uma fase de teste, as instalações não estão à plena carga, podendo não refletir de maneira adequada esses campos. Sobre a reabertura de prazos vencidos, mais de 15% das contribuições recebidas solicitavam a reabertura de prazos para envio de dados de cálculo de medição, encerrados há mais de dois anos. Tras prazos foram estabelecidos na época da publicação da Resolução 398 e prorrogados em novembro de 2010 pela 403. Os prazos estão vencidos e não foram apresentados argumentos que permitissem concluir pela necessidade de alteração. Assim, foram mantidos. Desse modo, o agente que não enviou os dados está sujeito a sanções previstas na Resolução 63. A gente tem um parâmetro sobre a dimensão desse rol de agentes que estão devendo dados. É um grupo expressivo, é um grupo minoritário. Depois a gente avalia aqui na fase de sustentação. Sobre o cumprimento aos níveis de referência para novas instalações de transmissão. Alguns agentes solicitaram que a resolução estabelecesse que os limites de campos emitidos por novas instalações de transmissão a serem licitadas fossem restritos aos níveis de referência. As formas de aferição dos níveis de referência são mais simples e acessíveis do que as ferramentas acessadas para a comprovação de atendimento a instituições básicas. Destaca-se, contudo, que os níveis de referência se caracterizam como facilitadores de verificação no atendimento a instituições básicas. Essas, sim, devem ser garantidas pelo agente, sem pelo cumprimento aos níveis de referência, seja na elaboração do relatório de conformidade, conforme o inciso 11, art. 2º a 398. Dessa maneira, a inserção da resolução de dispositivo que obrigue os participantes de leilões de linha de transmissão a respeitarem os níveis de referência traria custos adicionais ao certano, tendo em vista que as instalações deveriam ser projetadas para atender a limites de campos mais restritivos que aqueles efetivamente determinados pela lei. Os custos adicionais resultantes impactariam as tarifas finais de energia elétrica e o potencial benefício atrelado a essa restrição, mais equilíbrio entre os agentes, não estaria comprovado e quantificado, decididos, portanto, pela nossa extração das contribuições relacionadas a esse aspecto. Assim, senhores diretores, dada a necessidade de aprimoramento da 398, no que se refere aos limites da exposição humana a campos elétricos e magnéticos, entende-se que recomendação constante na nota técnica 52 SRD merece ser acolhida, haja vista a observância a dispositivos legais e regulamentares. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0046.36.2009.62, voto pela emissão de resolução com aumento anexa que altera a resolução 398 de 2010 para atualizar os limites de exposição a campos elétricos e magnéticos originários em instalação de geração de transmissão e distribuição de energia elétrica, é o voto. Em discussão? Aqui, senhores diretores, a norma, a gente a torna aderente aos valores da Comissão Internacional, que sofreu modificação. Na audiência pública, daí a importância da interação com a sociedade, identificamos que não estávamos tratando dos 50 Hz, nem da corrente contínua 0 Hz, então foi incorporado. É uma resolução eminentemente técnica, não tem muitos fatores regulatórios aqui discutidos, a não ser essa questão dos prazos, que tinha um prazo para que o agente enviasse essas medições, logo quando a agência editou o regulamento em 2010, não é isso? E há um pleito aqui dos agentes que a agência abra um novo prazo para que possam enviar essas medições. Então, o que tem a ver com a área, qual que é o universo de agentes que estão em inadimplente, e qual que seria, digamos assim, a dificuldade de não acater esse pleito? Qual que seriam os pontos negativos? Deputado, a questão dos prazos, os prazos estão vencidos, se eu não me engano, há uns 3 anos. Então, não é algo de agora, os prazos estão vencidos faz tempo. Os prazos, inicialmente, eles eram de 6 meses, passaram para 1 ano, e já estão vencidos há quase 3 anos. Nós temos um controle sobre distribuidores e transmissoras, o nosso controle é bem mais preciso. Com relação a geradores, nós temos mais de mil geradores no país. Nós temos um pouco de dificuldade em pequenos geradores, porque são só tensões acima de 138, maior ou igual a 138, que é a necessidade de mandar. Então, o controle sobre geradores não está muito apurado. Obviamente, os grandes geradores, nós sabemos, conhecemos e temos os dados. Os grandes geradores não estão devendo. Agora, existe um limbo em certos geradores, porque são mais de mil. Então, nós não temos o dado preciso de quais não mandaram. No entanto, mesmo os que mandaram, os dados vêm via duto na internet, e os dados, muitos, são reprovados por problemas na formação do arquivo. Então, nós estamos enviando, enviamos semana passada, mais ou menos uns 600 ou 800 e-mails para agentes. Não só para quem mandou o dado com problema, mas para quem a gente não identificou ter recebido. Então, nós estamos controlando, sim, mas eu não posso te afirmar com precisão qual o tamanho. O que eu posso te dizer é que gera distribuição e transmissão, isso tende a zero. O que eu estou inferindo da afirmação de vocês é que o universo, digamos assim, inadimplentes, é o universo dos geradores. Em grande medida, não encaminham as informações. Talvez fosse interessante a gente concatenar essa obrigação, não deixa de ser uma obrigação, com o ato de outorga. Porque no ato de outorga, que sai da SCG, tem lá os direitos e obrigações, e, sobretudo, é que deve ser fruto de autorização. Os agentes, frutos que são objetos de autorização, em grande medida, que devem ser o universo inadimplentes. incorporar isso na outorga, na minuta de resolução autorizativa mandada da SCG, mais essa obrigação da questão da preocupação com os campos magnéticos. Só ressaltando o seguinte, são só instalações maiores ou iguais a 138. Então, uma PCH que tem uma linha de 138, ela tem que mandar. Mas, por acaso, ela tiver uma linha de 69, quer ver? Ela não precisa mandar, mas ela tem que garantir, porque tem um artigo na resolução que ela tem que garantir o nível. Então, dentro do universo de pequenos geradores, você ainda tem que identificar o nível de tensão, e esse controle a agência não tem. Seria acima de 138. Maior ou igual a 138. Então, não são todos geradores. Olha, eu quero me parecer, falando aqui de um momento aqui, que talvez a cena de imprensa nos geradores seja até por puro desconhecimento da questão. Sei que a agência informa, mas é que é um detalhe. E, num momento de um empreendimento de geração, tem tantos outros desafios, e pode, quer me parecer, que isso aqui está ficando desapercebido. Por isso que é importante, no ato de outorga, ou até a própria interação com a SCG, que é quem tem maior contato, nesse momento, com os agentes de geração a serem otorgados, que passe a constar nas preocupações esse ponto aqui dos campos magnéticos, para a gente conseguir diminuir esse rol de inadimplentes. Mas, ok, Marco. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu entendo que essa sua sugestão, doutor André, é pertinente, porque no ato da outorga, você sabe qual é a instalação que está sendo autorizada. Então, naquele ato, contempla no ato, naquele momento da outorga, contempla no ato de outorga, essa obrigação. Acho que ela dá uma visibilidade, dá uma percepção do agente com mais, vamos dizer assim, clareza. Claro que, independente do ato de outorga, se consta no regulamento da ANEL, é evidente que a obrigação tem a mesma força, digamos assim. Eu entendo que, uma vez identificado como sendo uma informação necessária, até porque esse assunto tem um apelo, vamos dizer assim, de órgãos de controle, de fiscalização importante, eu acho que, na medida em que tem esse nível de inadimplência, tem que haver uma cobrança efetiva, porque são inadimplências de um prazo muito longo. Então, eu acho que a área tem que fazer a sua gestão e, se não alcançar o objetivo, encaminha para a fiscalização. Eu acho que, tendo uma regra que estabelece a obrigatoriedade de informar, nós não podemos deixar de cobrar de maneira efetiva o cumprimento da regra. Eu acho que a inclusão nas futuras outorgas vem na direção de ajudar, mas mesmo aquelas que ainda não têm na outorga, é um regulamento que o agente tem que... Não é dado a ele o direito de desconhecer e de descumprir o regulamento, mas a gestão, eu acho, precisa ser feita pela área. E, se for o caso, acione a fiscalização para que a gente tenha todas as informações. Ok. Em votação... Eu voto com o relator. Eu acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a diretora decidiu por alterar a resolução normativa 398, de 23 de março de 2010, para atualizar os limites da exposição humana a campos elétricos e magnéticos originários de instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo.